2014, coisinha extra, meu amigo, para nossos clientes Chega para cá Ah, carro espetacular, deixa eu dar um... Olha, ele é 1.0, né? 1.0 Está funcionando tudo perfeitamente Qual é o valor que você está pedindo nele? Pedido aí é 19 19 mil Rápiraca 13 13, com aspecto de 2014, está bem conservado Só tem 70 mil quilômetros, né? É isso mesmo E aí, amigão, beleza? Olá, meus amigos Sou Pedro Vieira Apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca E dessa vez me encontro Dentro do tradicional feirão de veículo Que acontece de segunda a sábado Aqui é um dos melhores feirões que temos aqui no Nordeste Aliás, no Brasil Tem mais de mil veículos aqui para... Beleza, amigão? Para você vir comprar, vender De repente você está na dúvida Onde é um local bom para você vender o que você tem Ou saber dos valores Fazer qualquer negociação Essa feira é propícia Aqui essa parte é onde vende os veículos Lá na frente é onde vende as motos Aí peço, pôs gentileza Se você ainda não foi inscrito no canal Inscreve-se no canal Diga-me, me fala O maravilhoso desse mundo de Deus Você está assistindo esses vídeos Aí vou dar uma volta Vou mostrar os carros que tem aqui na feira Mas antes de eu dar uma voltinha com vocês Vou mostrar os carros que tem aqui Do meu amigo Adalto Fala, Adalto! Fala, meu amigo Pedro Bom dia a todos aí que estão nos assistindo Pessoal Um bom dia aí para todos Que Deus abençoe a todos E, Pedro, vamos mostrar nossos carros aqui Para nossos clientes Muito bem, Adalto Aqui nós temos o melhor Temos esse porra de carro aqui no amigo Pedro 2015 Coisa Extra Ele já é O 4 cilindros 1.5 Completinho de tudo A série mais completa que tem, meu amigo Pedro Ou seja, é só chegar, pagar Passar a documentação E conduzi-lo rumo Uma felicidade, né Adalto? Isso mesmo, meu amigo Pedro Nossos carros são perfeitos De um a tudo Nossos carros não tem nada para fazer Na melhor qualidade do mundo Documentação 100% Só pegar e transferir E viajar mais a família, meu amigo Pedro Que legal E percebe-se aqui, né Adalto? Que a bancada já está tudo limpinha Carro bem cheiroso Ah, carro dos meus sonhos Já tem cheirinho de novo Olha que bacana Aí, meu amigo Adalto Pô, gentileza Me repita mais uma vez O ano e o valor De um carrão desse Pedro, esse carro é o Ford Ka Sedan 2015 Ele é 1.5 4 cilindros Está de zero Primeiro dono, pessoal Esse carro aqui Estamos pedindo Nesse carro 38 mil Preço negociável Vem pra cá Que a gente tem um desconto Vem pra cá Aqui vocês vão gostar Carrão espetacular Esse aqui está esperando por você É verdade, meu amigo Pedro Temos essa picapostadazinha aí também Sim Essa aqui é boa Com nossos amigos agricultores Não é, meu amigo Pedro? Verdade Esse carro ainda é 2019 Coisa extra, meu amigo Pedro Coisa extra Isso é bonitão E o espaço para carregar as mercadorias De repente o cara trabalha Levando mangáio para a feira, né? Tem um ciclo Isso mesmo Aí já não vai gastar com transporte Já vai conduzir a porta De uma máquina dessa, né, Dalco? Isso mesmo, meu amigo Pedro Ela é 2019, meu amigo Pedro Bem conservada 62 mil km rodado Original Esse carro é todo originalzinho Estamos pedindo nesse carro 60 mil Preço negociável, meu amigo Pedro Que agora é pra vender Que estamos aqui pra vender Que também vende, troca, financia, né? De tudo a gente faz um pouco, meu amigo Pedro A gente só não vende Tá promissório, meu amigo Pedro Mas o resto a gente faz tudo Ah, que legal Meu amigão Repita mais uma vez, por gentileza O ano e o valor Esse carro é 2019 A gente estamos pedindo nesse carro 60 mil Preço negociável 62 mil km rodado Esse carro, meu amigo Pedro Muito bem Ele é manual ou automático? Ele é manual, meu amigo Pedro Sim Esse carro, eu estou pedindo Nesse carro aqui 65 mil Esse carro serve de 63 mil Precinho outro Ainda vai tanque cheio Para o nosso cliente Ainda vai transferidozinho Para o nome do nosso cliente, meu amigo Pedro E lembrando que já vai emplacado, né? Já vai emplacadozinho Já é coisinha top, meu amigo Muito bem Essa Sabelo Cross também aqui Essa Sabelo Cross é 2016 Estado de zero Carro muito extra, meu amigo Pedro Vamos pedindo esse carro aqui 68 mil para se negociar, meu amigo Pedro Essa aqui está linda Essa é a gabine dupla E temos também E temos também essa joia rara aqui, meu amigo Pedro Coisa extra Esse carro é 2020-2020 Esse carro só tem 18 mil km rodado De primeiro dono, meu amigo Pedro Essa aqui é automática, não? Essa daí é automática, meu amigo Pedro Muito econômica Flex E um carro muito bom Muito extra Esse carro que estamos pedindo Desse carro, meu amigo Pedro 105 mil Preço negociável Se vier através de coisa de alapear Ainda leva do tanque cheio Transferida E um preço ótimo Muito bem Aí, meu amigão Antes de nós mostrar um Onix Você tem um Onix ali em cima, né? Isso, eu tenho um Onix aqui em outra loja Vamos mostrar lá, né? É Aí, me diga logo O telefone do sucesso daqui Telefone do sucesso é 9 9964 8999 Pessoal, para esclarecer Graças a Deus, recuperei O antigo número que eu tinha E agora estou com o WhatsApp Pode entrar em contato Vai ser bem recebido Temos outro número também 9 8235 7587 Temos dois números Pode entrar em contato com qualquer um dos de outros Vai ser bem recebido Com o maior carinho do mundo Adalto Veículo Adalto Veículo Adalto Veículo aqui é disponível em todos, pessoal Muito bem Vamos lá mostrar o outro carrão Vamos lá Um amigo Pedro Temos esse ônix aqui também Que está aqui na frente Está lá no nosso amigo Porque lá está supertado Graças a Deus Esse ônix aqui, meu amigo Pedro É 2013, 2014 Coisinha extra, meu amigo Para nossos clientes Chega para cá Vem mostrar, meu amigo Pedro Porque aqui é coisa boa Então já tem sensores de estacionamento Câmera de ré Carro espetacular Deixa eu dar uma olhadinha aqui de lado Ele está emplacado Todo certinho Como diz o figurino É só chegar aqui Pagar Fazer a transferência Da documentação Para nosso cliente E mandar nosso cliente viajar Para qualquer lugar do mundo Com perfeita segurança Olha, todo revisado, né, Dalton Carrinho extra Então, galera Se você quiser um carrão desse, Dalton Quanto é o valor de uma máquina dessa? Meu amigo Pedro A gente está nos pedindo nesse carro aqui 39 mil, meu amigo Pedro Preço negocial Olha, que maravilha 39 mil Isso mesmo, meu amigo Pedro Em 2014 Mas está com cara de 2015 Verdade, meu amigo Pedro Meus amigos Se vocês quiserem um carrão desse Não percam a oportunidade E lembrando, né, Dalton Que você troca por outro, né? Isso mesmo Trocamos por outro, pessoal A gente compramos também Se for um carro que tem boa qualidade também Vocês podem entrar em contato com a gente Que a gente teve que ser assim Na melhor forma possível de depois Tirar o carro do seu nome Sem você ter dificuldade nenhuma com documentação Porque tem várias pessoas que compram E não há a sua responsabilidade de documentação E a gente está aqui 100% Para arcar com nossas dificuldades E o que for Muito bem Temos um carro para vender aí A gente está aqui disponível Não é, meu amigo Pedro? Verdade Aí, Dalton Mais uma vez Repita o telefone do sucesso O telefone do sucesso É 9 9964-8999 Temos o outro também Que é 98235-7587 Pode entrar em contato Qualquer um dos outros Vai ser bem recebido Valeu, meu amigo Dalton Um abraço Valeu Aí, meus amigos Se vocês estão afim De um carro bom Para vocês Andar com toda a sua família Um carrinho pequeno Que vai dar de conta do recado Te apresento Esse Ford Ka Carro de duas portas Carro compacto Pequeno e bom e ágil Meu amigão, tudo bom? Qual é o ano desse carro? É 2010 2010 Mas está com cara de 2011 Olha, galera Completíssimo Tem ar-condicionado Tem vidros elétricos Com um precinho Bem camarada Deixa eu dar uma voltinha Aqui por trás dele Daqui a pouco A gente mostra dentro dele E mostramos já O telefone de contato E se você quer comprar um carro bom Você vai gostar desse daqui Deixa eu abrir aqui Para você ver Está travado, né? Tem alarme Já foi destravado Ah, que maravilha Dentro dele aqui Você já percebe Que tem vidros elétricos O painel ali É bem bonitão Bancada novinha Já tem a pré-disposição Para você instalar um somzinho E ouvir as suas músicas preferidas De repente Você está afim Do seu primeiro carro Quer comprar um Segundo carro Para você andar Aí na zona rural Em qualquer local Você vai gostar Aqui o telefone Lembre-se que é o DDD82 Aí você digita 999852769 Deixa eu falar ali Com o proprietário dele Meu amigão Laudinoto Qual é o valor desse carrão? O valor desse carro É 18 mil 18 mil reais Mas está aberto A negociação, né? É, está aberto Para negociar Pronto Aí se a galera quiser Maiores informações É só entrar em contato Por aquele número Que está ali, né? Dizer que viu aqui No meu canal E venha ser dono Dessa maravilha Que se encontra aqui No tradicional Feirão de veículos Aqui na cidade De Arapiaca Aí galera Estou com esse outro Ford Car Carro espetacular Irmão daquele Que eu estava gravando Se você quiser um Bem semelhante Você vai gostar desse Meu amigo Qual é o ano desse daqui? 2010 2010 Ele Quais são os opcionais dele? Ah Ele tem ar-condicionado Tendo ar-condicionado Aqui na nossa região Que já é quente Já é considerado Um carro completíssimo É particular De uso próprio mesmo Não é carro Na minha mão 4 pneus arapi Todo revisado Sim Olha galera Carro bonito Carro pequeno Bom de estacionar Bom de fazer as manobras Você vai gostar Bastante desse carrão Olha para dentro Que luxo Verdade Olha Dá para ver Que está bem higienizado Não tem nada quebrado Sim Tem a predisposição Ali para instalar Um sonzinho Camarado Ouviu umas músicas Preferidas Todo inteirinho Verdade Aí o amigo Está pedindo quanto Nesse carrão? 17.500 Olha galera 17.500 Mas está aberta A negociação Até a mala elétrica Olha Que maravilha O camarada Para o atacadão Para o popular Para qualquer local Fazer suas compras Aqui atrás Aqui olha Tudo novinho Muito bom E a mecânica Está funcionando Tudo certinho Cerado E a empracação Como é que está? Acabei de puxar o documento Zero E para que essa semana Acabei de puxar o documento Funcionando tudo certinho 17.500 17.500 Você troca no casalzinho De carneiro gordo Troca em tudo Até numa bicicleta Troca em uma bicicleta Numa moto E aí Se você não vender Ele aqui hoje O telefone do sucesso É esse daqui Isso É o 98 Né? É 982 08 4625 Falar com Gilmar Então galera Se você gostou do carro Entra em contato Fala aí com Gilmar E aí moral Beleza? Diga que viu aqui No meu canal Coisas de Arapiraca Que Gilmar Ainda está aberta A negociação Dá um desconto legal Porque se disser Que viu no canal aí Coisas de Arapiraca Então galera Entra em contato É um particular De uso meu 3 anos com ele Que essa máquina Aqui pode ser sua Por apenas 17.500 Mas o meu amigo Gilmar Ainda está aberta A negociação Com certeza Aí aqui Meus amigos Vocês ainda encontram Esse excelente carro Carro espetacular Carro tanto é bom Para homem Para mulher E esse daqui É um carrão diferenciado É um Fiesta Ao meu lado Está o proprietário dele Tudo bem Du? Tudo bem Du que falar mais Desse carrão Que ano é ele? Ele é um 2009 2010 Sim Completo Está funcionando Tudo perfeitamente 4 portas Ar-condicionado Gela Que é uma maravilha Já percebe Que os pneus ali São bem novinhos Como se diz Ah carro dos meus sonhos Então galera Se você quiser um Fiesta Desse modelo aqui Você irá gostar bastante Vamos dar uma olhada agora Na parte traseira dele Olha galera Já percebe-se que já tem Sensores de estacionamento A mala ali É bem espaçosa ali Para você fazer As suas compras De supermercado E conduzir Ou levar Nessa mala E de repente O cara quer ir para a praia Com toda a família Também vai gostar bastante De estar com esse carrão Muito bom Aí amigo Me repita mais uma vez O ano dele 910 Ele é 1.0 né 1.0 Está funcionando tudo perfeitamente Qual é o valor Que você está pedindo nele? 19 mil 19 mil Mas está aberta a negociação Troca por outro O interesse é só venda Porque você não é corretor De uso próprio mesmo Vou dar uma olhadinha Aqui dentro galera Vou pelo outro lado Para vocês verem um pouco Como é que está a bancada dele Esse carro é todo original Tem o manual Tem chave reserva Carro de boa procedência Aqui você já percebe Então se você quer um carro Por menos de 20 mil reais 19 mil Edu Você vai gostar desse carrão aqui Olha Está aqui a documentação dele Os papéis Do dono dele aqui Que é um carro particular Carro cheiroso Bem limpinho Vocês percebem aí Nas imagens Ah Carrinho espetacular Você que quer um primeiro carro Vocês vão gostar desse daqui Que a mecânica dele É confiável Todo mecânico Tem facilidade De fazer a manutenção dele Porque é um carro De boa procedência Aí 2 mil E quanto do ele? 2009 Mas o modelo Já é 2010 Mas está com cara De 2011 Carro todo revisado Meu amigo Du Caso você não venda ele aqui hoje Qual é o telefone do sucesso? 9607-4154 Repita mais uma vez 9607-4154 Tem o WhatsApp nesse número, né? Então galera Fala com o meu amigo Du Diga que viu aqui no meu canal Coisas de Arapiraca Que venha ser dono Dessa maravilha E aqui meus amigos E esse movimento aqui galera É de segunda A sábado Sendo que a galera Adotaram Para os maiores movimentos Ser dia de segunda Ou quinta Mas todos os dias Venham para cá Que vocês vão encontrar Um carro Que está esperando Por você Aqui no tradicional Feirão de veículo Aqui na linda cidade De Arapiraca Estado Alagoas Aí meus amigos Se você quiser um Celta De boa qualidade Te apresento esse Esse daqui É o proprietário do Celta Tudo bem amigão? Tudo bem Qual é o nome do amigo? Adeildo Meu amigo Adeildo Que fala mais desse carrão Ele é 1.0? 1.0 1.0 1.0 Está funcionando É mesmo Funcionando tudo Perfeitamente Aí você já deixou O capô aí levantado Para a galera ver Que o motor É bom De boa procedência Então é um Celta Para toda a família Que quer um carro bom Vai gostar bastante Desse daqui Já percebe Que ele é de 4 portas Carrão bom Tanto bom Para mulher Para menino Homem e mulher Vai gostar bastante Desse carro Deixa eu dar uma olhadinha Aqui dentro dele Para vocês verem Aí pelas imagens Que é um carro De boa procedência Meu amigão Aí você está pedindo Quanto nesse carrão? 26.500 Está com 26 Olha galera 26.500 Mas se você disser Que viu aqui no meu canal Sai por 26.000 reais Você vai colocar Os seus meninos aqui E vai andar Rumo a felicidade Pode ir para a praia Pode trabalhar com ele Você vai fazer Do útil ao agradável Aí meu amigo Você me repita aí Mais uma vez O ano dele 2011 2011 Com aspecto de 2012 Por apenas 26.500 Não é isso? Aí caso você não Venda ele aqui Hoje nessa feira Qual é o telefone Do sucesso? De preferência Um WhatsApp Repita mais uma vez 9.9.5.5.7.9.4.1 Falar com o Adeil Adeil De ver ser dono Dessa maravilha Que se encontra aqui No tradicional Feirão de Veículo Aqui na cidade De Arapiraca Major Bota a mão na cintura Até em cima do carro Assim por favor Aí galera Se você quiser também Um campeão de venda Um trator do sertão Esse daí É considerado O jipe do sertão E um trator também Porque quem tem força É ele Encara qualquer terreno Em qualquer situação Carro espetacular Ao meu lado Está o proprietário dele Meu amigão Tudo bem? Tudo bom O que fala mais Desse Uno Way Esse carro Ele só tem ar-condicionado Mas é um carro extra O único dono Tem 70 mil quilômetros Rodado até agora É mesmo? É Toda original Nunca foi feito pintura Em nenhum local A placa já é da Mercosul Mercosul Transferidozinho Placadinho Coisa extra Para quem tem um carro Espetacular Isso aí é um top Aí qual é o valor De uma máquina dessa? Rapaz Pedindo aí 29 mil Mas tem o precinho De vender Sim De repente a galera Disse Ah eu vim no canal Do Coisas de Arapiraca Com certeza Então vai ter um desconto Né? Tem sim E aqui você troca Ou o interesse É só de vender mesmo? Rapaz É só vender mesmo No caso Não é carro assim De corretor É carro particular É particular Então galera Se você está vendo Essas imagens Pessoalmente Esse carro é tão lindo Conforme você está vendo Aqui nas imagens Aí se você quiser Maiores informações Daqui a pouco Eu vou passar o telefone Do contato aqui Do meu amigo Aí você vai Tirar mais alguma dúvida Caso você tenha E você vai ser dono Dessa maravilha Que o carro está bem Ouvindo Está bem conservado Aí meu amigão Caso você não venda ele aqui hoje Qual é o telefone de contato? De preferência um WhatsApp 988-9246 Repita mais uma vez 988-58-9246 29 mil 29 mil reais Em um 2013 Com aspecto de 2014 Está bem conservado Só tem 70 mil quilômetros Que você falou É isso mesmo Aí o interesse dele É só vender Ou você troca também? Não Só vender mesmo O dinheiro O Pix É o dinheiro O Pix Então galera Se você quiser esse carrão Manda a tua proposta Entre em contato com ele Que é 29 Mas de repente Tem uma conversinha Tem uma conversinha Muito bem Repita mais uma vez Que esse carro vale a pena Esse carro é muito bom O único dono aí 2003 Uma cabeça só Não é 12 e 13 É 2013 só Sim Um carro extra Nunca foi feito detalhe de pintura De nada aí Então galera As imagens já disse por si só O carro está extra Está bem novinho Se você quiser Entre em contato E diga que viu aqui no meu canal Coisas de Arapiraca Que essa maravilha Está esperando por você Né? Isso aí amigo Isso aí mesmo Valeu Aí galera Eu estou aqui no tradicional Feirão de veículo Aí esse amigo Está com essa bicicleta aí Motorizada E está querendo vender Aí ele está dando uma voltinha Daqui a pouco ele vem Aí vocês já vão ver Ela em pleno funcionamento É bom porque Quando você estiver Com força Você vai pedalando Quando estiver cansado É o motor que vai acionado Ah que maravilha Acelerou a bicha anda Né? Essa é boa Viu? Quanto é o valor dela? R$1.500 R$1.500 Mas está funcionando Tudo certinho Aqui é na gasolina É? R$2.500 Cabe quanto litro aqui? R$1.500 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 Aqui dá para chegar No estado da Bahia Falar um pouquinho Ah meus amigos Aqui dá para fazer Mais de mil quilômetros Com um litro de gasolina Ei eu posso dar uma voltinha nela? Pode Você que quer economizar dinheiro Você vai gostar dessa máquina Não é uma bicicleta e uma moto Ao mesmo tempo Está pedalando Está pedalando Fazendo esporte Quando estiver cansado Deixa o motor em pleno funcionamento Rapaz Eu gostei Viu? É o motor Gostei Gostei Dá para eu gravar os meus vídeos Com uma dessa Aí me digam o valor Não é? Aí qual é o valor De uma máquina dessa? R$1.500 Para nós conversar Olha R$1.500 R$1.500 galera Você não compra Nenhuma Essas bicicletas Essas bicicletas Que estão na moda hoje É R$10.000 R$20.000 E essa daqui Você vai pagar R$1.500 Uma bicicleta E uma moto Ao mesmo tempo Olha Que coisa espetacular Muito bem A feira do Iarapirá Tradicional feirão Tem muitas coisas interessantes Até bicicleta motorizada tem E aí qual é o telefone do sucesso? 994 Sim 02 18 Falar com o Jair O homem é bom viu Motorista do Cruzeiro Que maravilha É por isso que o Cruzeiro Sempre cresceu Não foi? Porque tem um bom motorista Muito bem Valeu amigão Felicidade Vem pra cá Pro carro passar aí O homem é bom galera Toma frente senhor Aí meus amigos Com essas excelentes imagens Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero vocês aí firme e forte Sai de frente Espero você aí firme e forte Nos próximos vídeos Valeu Vamos lá Vamos lá